Olá, descendentes de Picaia! Trago para vocês o Quiz Bio 27. Quem é este inseto? 3, 2, 1... Responda a seguir. Esse é o Besorro Alequim, Acronisunus longimanus. É um besorro muito comum aqui nessa região. Ele possui vários nomes. Pode medir até 9 cm de comprimento. Olha para você ver que rosto incrível desse animal. É um besorro da classe Insecta Ordem Coleoptera e da família Cerambicidae. Vamos fazer um pequeno estudo desse besorro mostrando a anatomia geral dos insetos. Começamos aqui pelo abdômen, que é uma região que não possui inserção de membros. O tórax, por onde saem as asas e as pernas do animal. E também a cabeça, onde a gente encontra a antena e aparelho bocal. Esse animal em particular, a própria cabeça dele, o próprio corpo dele é todo um ornamento. Até os olhos dele parecem um desenho, não parece nem bem uns olhos compostos. Agora eu vou mostrar um pouco as características das patas desse animal. Observe a patinha dele, que legal. Ele tem tipo uma manfadinha e na ponta dessa manfadinha tem uma garrinha. Que através dessa garrinha ele vai conseguir pegar os poros da matéria, da parede, do tronco. E assim conseguir escalar ele. Ouçam isso com atenção. O exoesqueleto desse tipo de inseto besouro é realmente algo muito, muito, muito duro. A substância responsável por essa força no exoesqueleto é chamada de quitina. Na escola geralmente a gente aprende sobre esse tórax, né? Mas como eu já comentei, ele tem o prototórax. E é daí que sai o som produzido por esse animal. Você pode ver, ó. Parece que tem um pescocinho mexendo para lá e para cá, ó. Então, o prototórax se movimenta para cima e para baixo. Você vê que realmente o movimento não é na cabeça. É no prototórax. Como se fosse uma espécie de foqueiro. Visorro rock. Bem, ele é muito famoso porque ilustrou uma capa de um álbum do cantor Ney Mato Grosso, né? Inclusive, eu até já escutei esse álbum. Umas músicas, assim, instrumentais. Algumas músicas bem interessantes. Você do YouTube não vai escutar nada desse álbum. Mas você que está na Costa TV vai escutar e difunda um pedacinho dessa música. Que está a minha voz por cima para não dar direito ao toal. Então, eu recomendo a vocês ir no Spotify conhecer essas músicas. Realmente, esse álbum é muito bonito. Recomendo a todos procurar por ele. Esse animal não é só belo, mas também pode ser um problema. Não é à toa que se chama Broca da Jaqueira, Broca da Figueira. Ataca jaqueiras, figos e algumas outras plantas. Normalmente, em ambientes equilibrados, ele não chega a ser um problema. Mas, eventualmente, sim, pode se tornar um inseto praga. Prestem atenção neste som. E esse foi o som dele. E ele possui vários nomes. Por exemplo, Besouro Alequim, Alequim da Mata, Besouro de Caena, Serrador, Broca da Figueira. E é um besouro realmente grande. Seu corpo pode chegar a 8 centímetros e uma de suas patas até 15 centímetros quando macho. Ou seja, 30 centímetros de envergadura. Onde vocês aprenderam sobre esse besouro, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mostrando um pouco desse caminhado desengonçado desse animal. Lembrando que esse animal sofreu um tipo de sofrimento. Muito pelo contrário, eu salvei ele de ser esmagado por uma pedra. Então, esse foi o aluguel por sua vida. Fazer um vídeo pra informá-los, né? E agora eu vou deixar ele ir. Apesar dele ser um besouro praga, como a gente tá num ambiente mais ou menos controlado, ele não deve ser um problema grande pro meio ambiente. Tchau, Alex Quindorado. Tchau. Tchau. Tchau, Alex Quindorado. Tchau, Alex Quindorado.